Na primeira vez que o OpenBuildings Atualização 7 foi acionado, foi feita a importação de dados do dataset estrutural e o programa foi fechado automaticamente. Agora vamos de fato abrir um arquivo qualquer. Pode ser o Arloft Core de um dos datasets de treinamento. Se você já entendeu esta advertência, você pode desativá-la. Antes que você possa fazer alguma coisa no arquivo, o utilitário de atualização de elementos estruturais é ativado. A introdução diz o seguinte. O OpenBuilding Design começa a usar os elementos estruturais do ProStructure na atualização 7 para oferecer maior interoperabilidade com o ProStructure e melhor detalhamento estrutural. Você pode continuar trabalhando com seus elementos estruturais como estão agora, se desejar. Você pode atualizar seu projeto agora para ter acesso a todas as novas características. Se decidir não atualizar agora, você sempre poderá fazer depois com a ferramenta Upgrade na aba estrutural do menu Ribbon. Você pode cancelar ou continuar. Vamos continuar. Segunda tela de introdução. Este utilitário vai encontrar elementos estruturais existentes e atualizá-los para a nova geração de elementos estruturais. Esta ação atualiza apenas elementos estruturais válidos que possam ser analisados ou detalhados. Isto não inclui ou impacta de forma alguma elementos que tenham simplesmente informações de data group associadas. Com relação ao Workset ou projeto. O Workset atual do projeto está configurado como indefinido. Como você quer proceder. As opções são. Atualizar o meu Workset para o novo modo estrutural. Ou não atualizar o meu Workset, o modo estrutural antigo. Eu vou escolher atualizar. Com relação ao modelo atual. A varredura detectou elementos estruturais antigos no modelo atual. O que você gostaria de fazer com eles? Atualizar o modelo para o novo modo estrutural. Ou não atualizar este modelo. Manter o modo antigo. Não atualizar este modelo e não me perguntar novamente. Bom, eu vou atualizar o modelo. Você ainda tem três opções para escolher. Criar cópia de backup antes de atualizar. Atualizar todos os modelos deste arquivo. E atualizar todos os arquivos referenciados neste arquivo. Vou manter todas as opções. O utilitário mostra o resultado da varredura. Tem apenas um modelo. Nenhuma referência. E apenas duas escadas para processar. Continuando. A partir deste ponto, o processo de atualização vai depender dos elementos que são encontrados. E é mostrado o progresso da atualização. Após a atualização, você poderá notar pequenas diferenças de dimensões e detalhes dos elementos. Diferenças de dimensões são devidas à precisão decimal da biblioteca de formas e seções estruturais. Você vai notar um nível mais alto de detalhes em membros estruturais. Já que agora eles seguem uma representação geométrica mais precisa dos membros físicos. Assim como a oferta de várias apresentações para o mesmo membro. Clique aqui para ver um arquivo leia-me para mais detalhes. Seus arquivos foram atualizados. Finalize. Então, vamos ver aqui. O que é isso?